Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Esta moeda de meme com tema Shiba Inu lançada recentemente ganhou mais de 823% hoje. Após a ascensão meteórica de Shiba Inu no ano passado, as moedas de memes continuam mostrando ganhos de preços significativos. É claro que as moedas metaverse e memes são os nichos mais populares para criptomoedas recém-lançadas e geram uma quantidade insana de hype entre os traders. Vamos dar uma olhada em uma moeda de meme lançada recentemente chamada Spoo Inu que ganhou mais de 823% hoje. O que é Spoo Inu, Sinu? Lançado em 17 de fevereiro de 2022, Spoo Inu é uma moeda meme com tema de Shiba Inu construída na Binance Smart Chain. Como a maioria das moedas de meme, Spoo Inu é uma moeda alimentada pela comunidade com a missão de romper as barreiras da possibilidade, oferecendo incentivos generosos para os detentores. A Spoo Inu está procurando criar uma plataforma amigável que permita aos detentores e potenciais investidores da moeda explorar, pesquisar e alcançar a liberdade financeira. Alguns recursos de token incluem sua troca descentralizada exclusiva chamada Spoo Swap, permitindo que os detentores ganhem tokens de liquidez fornecendo liquidez à plataforma. Vale a pena notar que Spoo Swap ainda não está disponível e está atualmente em desenvolvimento. Quando se trata da tokenomics do Spoo Inu, o projeto apresenta uma funcionalidade de rebase, o que significa que o fornecimento do token se ajusta dinamicamente por meio de um algoritmo para manter os mercados saudáveis. De acordo com o VitePaper, os rebases serão pouco frequentes e executados em pequena escala, não causando grandes flutuações. Além disso, Spoo Inu está procurando cunhar uma coleção em mercado NFT, fornecendo mais utilidade ao token. Por último, mas não menos importante, o Spoo Inu também apresentará sua carteira exclusiva, facilitando para os comerciantes armazenar e trocar seu estoque em Sinu. Por que o preço do Sinu está subindo? De acordo com o Twitter, Spoo Inu é a moeda de tendência número 1 no cripto.com. No entanto, não conseguimos verificar essa informação e Spoo Inu não está listado na bolsa. Não está claro por que Spoo Inu reivindicaria uma declaração tão facilmente falsificável. No momento, o Sinu está disponível apenas no Pancake Swap, uma bolsa descentralizada. Olhando para a distribuição dos titulares no BSCAN, alguns números muito preocupantes mostram que dois endereços detêm mais de 550% do fornecimento do token. Isso mesmo, 550% da oferta do token. Os números malucos são devidos ao algoritmo de rebase do Spoo Inu, que ajusta continuamente a oferta. As duas bandeiras vermelhas, incluindo a declaração falsa no Twitter e os números ridículos de distribuição dos detentores, devem deixar os investidores cautelosos em comprar esse token. Também vimos relatos no Twitter de usuários reclamando que metade de seus tokens desapareceram de suas carteiras. A razão mais provável para isso é o algoritmo de rebase que pode ajustar dinamicamente a oferta e ajustar o número de tokens nas carteiras de cada pessoa. Recomendamos proceder com cautela em relação a esse token devido às informações acima. Além disso, este token não apresenta um produto mínimo viável é outro motivo de preocupação. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!